passamos nesse instante então a ordem do dia da presente sessão solicito a Rogério Timóteo que faça a verificação de preso aliás dispensando isso entramos então nos processos faça a leitura então do primeiro processo da ordem do dia processo de número 127 projeto de lei dispõe sobre a denominação da rua Benedito Marciano autoria vereadora Rosa Gaspar bom dia a todos hoje é um dia importante para a nossa casa porque vamos voltar só um minutinho é que eu perdi o papel no caminho hoje é um dia importante nós estamos recebendo aqui uma família que tem uma história na cidade de Jacari e que é a história do povo trabalhador que é a história do povo simples que constrói a nossa cidade que ajuda a sua comunidade então é com muita alegria que eu apresento hoje um projeto de denominação de rua Benedito Marciano quero agradecer a família pela confiança de ter passado esse pedido para o meu gabinete na pessoa do Tainan que foi nosso vereador jovem aqui quero agradecer a toda a família e hoje nós temos a presença aqui da dona Benedita Marciano esposa viúva não nós temos aqui a presença da dona Benedita Virgínia da Silva Marciano e a dona Benedita esposa do seu Benedito Marciano olha que bonito a dona Benedita e seu Benedito dona Benedita eu tive muita satisfação ir na casa da senhora aquele dia cheguei no meio da chuva não tomei o café e vou tomar o café qualquer outro dia tá bom então temos aqui a presença da dona Benedita dos filhos da Zilda da Jocely da Noeli da Zenilda da Célia da Zélia do Valtecir e dos netos Tainan do Tiago do Atonir do Yasmin da Luana e do Genro Paulo muito obrigada pela presença de vocês e pela confiança esse é um momento de mistos sentimentos pra vocês a saudade de uma pessoa tão importante que foi o pai o marido o avô mas a saudade ela tem que ser na minha opinião ela tem que vir mas com o gosto de uma saudade boa de ter tido a oportunidade de conviver com uma pessoa tão especial como foi o seu Benedito e pra que você telespectador internauta possa conhecer melhor de quem nós estamos falando nós estamos falando do seu Benedito Marciano que nasceu e cresceu na cidade de Pindamonhangaba e lá viveu com sua mãe pai e irmãos até os 14 anos de idade quando então veio morar na cidade de São José dos Campos ao completar 19 anos casou-se com dona Benedita Virgínia da Silva Marciano que na época tinha mais ou menos 16 anos dessa união nasceram seis filhos o Walter a Zilda a Célia a Sueli o Evândalo e o Valdecir em Pindamonhangaba ele trabalhou na lavoura em São José dos Campos trabalhou como ajudante geral sempre com muito afinco para criar seus filhos o tempo passou e o seu Benedito juntamente com a família veio morar em Jacari aqui tiveram outros filhos Noeli Zenilda Vanderlei Zilma Zélia e Jocely total de 12 filhos com esses filhos ainda adolescentes teve que trabalhar dobrado para que não faltasse o sustento da família sempre com a ajuda da dona Benedita que trabalhava para ajudar no orçamento seu Benedito era um exemplo de pai dedicado carinhoso tinha muita fé em Deus era católico e na sua religião na sua religiosidade buscava forças para o seu dia a dia um grande exemplo para toda a família e para toda a comunidade aqui em Jacari mesmo com todas as dificuldades financeiras arranjava tempo para ajudar os mais necessitados com cestas básicas com ajuda mesmo espiritual e com diversas outras maneiras de amparar o próximo nessa época começou uma batalha para conseguir a construção da capela São Francisco de Assis da sua comunidade ali no Jardim Califórnia realizava quermessas festas juninas bingos num terreno que anos mais tarde seria da igreja e muitos outros eventos para angariar fundos para a construção da tão sonhada capela como muitas pessoas da nossa comunidade fazem ajuda na construção do templo para que a presença de Deus segundo a sua religiosidade esteja presente na cidade nós temos muitos casos assim e do seu Benedito é um caso muito ímpar ele não mediu esforços e era muito criativo para atingir seus objetivos trouxe parte de diversões circos e até luta de ringue a criançada se divertia muito e também os adultos o tempo foi passando as dificuldades eram muitas e o seu Benedito foi acometido de uma terrível doença porém a sua enorme fé em Nossa Senhora Aparecida o ajudou a aceitar neste momento a doença ficou internado por três dias mas a dor que sentia na cabeça era muito forte insuportável em decorrência disso sofreu um derrame cerebral que também paralisou sua perna esquerda mesmo com toda fé orando rezando muito não resistiu um de seus filhos o levou para o hospital mas não havia mais o que fazer o seu Benedito veio a óbito no dia 25 de fevereiro de 1989 parecia o fim de um sonho a família não conseguia dar prosseguimento a obra sem a presença do seu Benedito e foi aí a presença importante da comunidade que juntamente com a família arregaçou as mangas se reuniu em homenagem ao seu Benedito deu prosseguimento a tão sonhada construção da capela que hoje se encontra na rua Jorge Abrão ali no Jardim Califórnia dessa maneira com a esperança de que ele esteja sempre olhando por nós e admirando a obra que ajudou a construir a realizar aqui na terra esse sonho esperamos prestar esta justa homenagem ao seu Benedito que era um homem simples mas de tamanha importância não só para a família mas para toda a comunidade é um pouco da história do seu Benedito e da sua família que a maioria mora ainda ali no Jardim Califórnia por isso eu peço o voto favorável de todos os vereadores e queria que a TV Câmara colocasse agora um pouco da fala da família e da emoção que eles tem lembrando da presença do seu Benedito nas suas vidas e na comunidade de Jacari como esposa ele era uma ótima pessoa e como pai então nem se fala né ah meu pai sempre foi uma pessoa muito especial ele gostava de fazer amizade né ele brincava de bola dava atenção para as crianças prestava prestativo com os vizinhos o pessoal vinha ele nunca nunca negou uma palavra né então é um conselho é muito conselheiro também o que eu tive orgulho dele foi quando que estavam vindo pessoas da escola horário de escola e vinha aquelas polícia que às vezes de correr atrás de ladrão pegava ladrão não pegava os alunos que vinham da escola e ele ia lá defendia ele falava não eles não são bandido eles são alunos de escola ele defendia a polícia entendia e não levava embora ele falava se ele soubesse de alguma coisa que tivesse ladrão ele ia atrás ele falava não é ladrão você tem que correr atrás ele ajudava as pessoas a lembrança que eu tenho é que ele ajudava muito as pessoas carentes né aí eu com a minha irmã aqui eu me lembro a gente arrecadava alimento pra fazer cesta básica pra levar né pra pessoas mais carentes ah ele ajudava aqui na igreja também né que foi ele que bem dizer fundou aqui né essa igreja tinha um mato que cobria a cruz enorme aí a minha ele falou sai eu vou ver se eu mexo com essa igreja aí porque todo lugar que eu moro que nem moro em Roseira tudo onde ele nasceu ele mexia com essas coisas igreja festa essas coisas trabalhava e mexia com essas coisas aí ele falou vou falar com a Célia com a outra filha minha pra ir lá e conversar com o Didi que era vereador eu nem sei se ele ainda é até agora pra trazer uma máquina pra poder limpar ali onde é a igreja né aí já depois de um dia já veio limpou já a cruz já ficou aparecendo já limpou tudo todo mundo ficou contente aí sabe o que ele fez ele montou uma igreja de madeira de madeira foi na bandeirante já puxou luz fez tudo nossa e daí aquela igrejinha de madeira teve que aumentar porque daí tinha missa nessa época era o padre o governo né que vinha tinha missa e fazia festa que é imensa eu acompanhei muito ele assim na época quando ele trouxe o parque pro Califórnia e quando ele ia levar a pipoca lá pra vender desculpa que é muito difícil falar sobre ele parquinho pra ajudar a igreja pra levantar né até circo trabalho que ele começou aquele que começou o povo recomeçou e hoje tá né hoje é um orgulho pra família ajudava na parte que precisasse de um médico ele ajudava né e se eu for contar é muita coisa dá um filme aí ele fazia remédio caseiro que ele já vinha de herança esse que mesmo vivia doente ele que ajudou a curar com remédio tudo outra minha filha aí também que tem aí também que não andava né curou também com remédio toda vez até depois que ele faleceu vinha pessoas aqui na minha casa procura dele pra ajuda pra pedir remédio pra criança eu guardo muita lembrança boa dele né eu lembro que podia ser só o chupo ele sair com a máquina pra arrumar os asfalto daqui do bairro ele ele entrava lá na igreja pedia pra mim ficar esperando coisa de pipoca ele precisava ir lá ele não podia perder um pouco a missa ele falava se esperem um pouquinho eu esperava aí ele voltava e continuava lá ele sempre ajudou aí ele chegava do serviço já voltava lá de novo pra ajudar a igreja até agora assim a gente as pessoas sentem falta sabe mas com Deus a gente vai levando né então hoje a gente quer presentear o nome dele na rua que é pra estar sempre na lembrança da família e espero que a Rose Gaspar ajude que o nome dele seja homenageado eu acho que ele merece até mais do que isso né pela pessoa que ele foi e ele trabalhou também na rede de esgoto foi o último serviço que ele fez aqui com a rede de esgoto então a gente está muito contente com essa homenagem né são 12 irmãos dois que não vieram porque não pôde né por causa do serviço e quero agradecer a Rose a Renata né por ter lembrado dele a Tainan que né falou sobre ele e vocês que estão aqui agradeço todos meus familiares que estão presentes e quem não pode também né agradeço a ti mesmo eu imagino pra família o quanto isso esse momento é emocionante né lembrar todos os momentos que vocês viveram ao lado desse grande homem e os grandes homens as grandes mulheres eles se constroem nas pequenas nos pequenos gestos nos gestos de amor o gesto de amor defendendo a criança quando a polícia ia bater o gesto de amor na construção de um templo religioso que ia agregar as pessoas o gesto do amor quando entregava uma cesta básica o gesto do amor com os filhos quando cobrava obediência o gesto de amor de ter construído uma família com 12 filhos e a dona Benedita sempre presente que esta família seja muito abençoada e nós desta casa temos muito orgulho quando votamos um projeto desta natureza pra ficar na história nos anais dessa casa de uma pessoa simples que construiu a sua história e ajudou na construção da história da cidade mais uma vez muito obrigada dona Benedita pela confiança os filhos Zilda Jocelino Elisa Enilda Célia Zélio Valtecir que estão aqui os netos Tainan Tiago Adonir Yasmin Luana e o Gerro Paulo muito obrigada e eu peço o voto favorável de todos os vereadores e muito obrigada pela confiança e que este momento seja um momento de reflexão pra vocês vocês fazem parte dessa história e essa cidade está muito orgulhosa de homenagear um homem tão importante como o seu Benedito Senhor presidente quero fazer também um comentário aqui eu quero me direcionar até a família que está aqui presente vocês tiveram oportunidade de presenciar um pouco da sessão de câmara e perceber que as vezes aqui as discussões chegam a ser fervorosa mas faz parte de uma democracia faz parte de um trabalho do vereador de defender aquilo que ele pensa ele defende ele critica ele enfim o outro defende mas tudo é em prol do bem estar da nossa cidade é isso que é importante tem que ter discussão mesmo nós estamos aqui pra brigar pelos interesses da nossa cidade mas o que é gratificante porque é atribuição do vereador dar nome de rua homenagear pessoas que fizeram parte da história da nossa cidade e isso pra nós é gratificante é uma atribuição do vereador e quando chega nesse momento acaba sendo unânime a votação sempre é unânime por quê? porque estamos homenageando pessoa que fez parte da história da nossa cidade e é gostoso isso é gratificante eu sempre digo que sou contra quando dá nome de rua de como fala escritores franceses que a gente nem sabe pronunciar o nome das pessoas lá e fica até difícil de receber correspondência ou correio ou qualquer tipo de compras quando a pessoa vai entregar e é difícil de pronunciar esses nomes desse pessoal lá sou contra isso mas é lógico que sou favorável quando homenageio pessoas da nossa cidade que fez história que a família mora aqui que nós estamos aqui e isso é gratificante pessoas que ajudaram contribuíram para para o crescimento da nossa cidade então parabéns a vocês em nome da dona Benedita que é esposa eu cumprimento todos os filhos os amigos que estão aqui presentes tá bom parabéns e é uma homenagem bastante justa e muito gratificante para nós e parabéns a Rosa Gaspar também que é autora do projeto parabéns a todos tá bom senhor presidente senhor vereadores eu queria cumprimentar todos os familiares a pessoa da Zéle da Jusceli as filhas que eu tive a oportunidade de conhecer por um outro motivo a esposa dona Benedita também e parabenizar a autora por essa justa homenagem do senhor Benedita eu não conhecia a história dele tive a oportunidade de conhecer através do estudo desse projeto não sabia também da relação que houve antecipadamente com o Didi meu pai na ajuda desse trabalho dele e me sentia que obrigado a registrar que são essas pessoas que e Jacarei tem essa característica muito acolhedora das pessoas que muitas vezes não nasceram aqui mas vêm pra cá e enraizam fincam e produzem frutos na nossa cidade e essa obra deixada pelo senhor Benedito a decisão dele de fazer e frutificar na nossa cidade realmente fez a diferença na vida de muitas pessoas como a gente pôde ver no vídeo então parabéns a família é um momento de reconhecimento desse trabalho me sinto contemplado por essa iniciativa parabéns senhor presidente só pela ordem eu queria agradecer muito o pessoal do meu gabinete que teve um empenho muito grande na construção desse projeto tanto a Renata quanto o João eles fizeram isso e fizeram com muito amor e hoje são assim fãs de toda a família então agradecer o meu gabinete que se não fossem eles também esse projeto não teria esse brilho que teve senhor presidente nós temos uma emenda o artigo primeiro do presente projeto de lei passa a virar com a seguinte redação artigo primeiro fica denominada rua Benedito Marciano atual rua 6 localizada no Jardim Santana do Pedregulho identificada pelo código 15 960 só justificando essa emenda na realidade como existe um bairro novo ali próximo da onde ele morava do Jardim Califórnia mais próximo por isso que nós fizemos essa emenda pedido da família então a rua está localizada ali no Jardim Pedregulho ok então nós vamos votar primeiramente a emenda os vereadores forem contrários a emenda que se manifestem emenda aprovada por todos agora sim passamos por aclamação a aprovar o projeto parabéns a família a família do Jardim Pedregulho do Jardim Pedregulho do Jardim Pedregulho